Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-O-S-C-O-A P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador A de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mesmo se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-O-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-O-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-O-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-O-S-C-O-A